No Congresso Nacional, parlamentares têm feito um esforço para destravar a pauta no Senado para projetos importantes para o agronegócio do país. E entre eles, o projeto que trata da Lei Geral de Licenciamento Ambiental e a proposta que altera regras para o registro de defensivos agrícolas. O repórter Leandro de Souza traz os detalhes direto do Congresso. O primeiro deles é o que trata do licenciamento ambiental, matéria aprovada aqui na Câmara dos Deputados, seguiu para o Senado Federal e está trancada esta matéria lá na Comissão de Meio Ambiente do Senado Federal. O senador Jacques Wagner, que é o presidente dessa comissão, ele disse que o texto ainda não se encontra maduro para a votação, porque entende que é necessário o aprofundamento das discussões. Desde o início, a gente vem acompanhando esse assunto, o senador Jacques Wagner sofre muita pressão do setor ambientalista exatamente para segurar essa matéria lá na Comissão de Meio Ambiente. Outro projeto que também trata das questões que diz respeito ao agro é esse que moderniza a aprovação da licença para novos fertilizantes. Esse projeto é considerado importante, fundamental, porque alguns parlamentares entendem que ele vai reduzir, de alguma forma, a dependência que se tem hoje em relação a matérias-primas que vêm do exterior, basicamente Rússia e Ucrânia, para a fabricação de fertilizantes aqui no Brasil. O assunto continua parado. O presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, sequer indicou o relator dessa matéria na Comissão de Assuntos Econômicos. Eu conversei agora à tarde com o vice-presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Marcelo Ramos, que presidiu a sessão de hoje aqui na Câmara dos Deputados e que vai continuar a presidência da Câmara por pelo menos mais dois dias, enquanto o presidente Arthur Lira estiver fora do Brasil. E ele falou a respeito da prioridade em relação à votação do projeto que trata do licenciamento ambiental. Vamos ouvir o que disse o vice-presidente da Câmara, deputado Marcelo Ramos. Essa matéria foi aprovada na Câmara, com muita habilidade, da relatoria do deputado Nery Geller, mas, infelizmente, no Senado ela tem encontrado um pouco mais de dificuldade. Nós vamos conversar com o presidente Rodrigo Pacheco, porque ela não é, em momento nenhum, um afrouxamento das regras de licenciamento. Na verdade, ela é uma simplificação que oferece maior segurança jurídica, oferece maior proteção ambiental, mas também maior proteção para quem precisa investir em infraestrutura no Brasil. Essa é mais uma tentativa que os parlamentares vão tentar em conversa com o presidente Rodrigo Pacheco. Lembrando que, na semana passada, o presidente Rodrigo Pacheco também conversou com alguns parlamentares da Frente Parlamentar da Agropecuária sobre o andamento, então, desses projetos que eu falei, que é o licenciamento ambiental e do projeto que trata da modernização da fabricação de fertilizantes aqui no Brasil. E ainda tem um outro projeto, que é do senador Carlos Fávaro, que trata da regularização fundiária. Esse projeto também é apontado pelos parlamentares da FPA como fundamental e importante para modernizar as relações no campo e permitir com que o setor produtivo possa ter o desenvolvimento esperado. O senador Assir Gurgaz, que é o presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, ele já conversou com o senador Jacques Wagner para tentar colocar tanto o texto que trata da questão dos fertilizantes e também o texto que trata do licenciamento ambiental, como o outro que trata da regularização fundiária, colocar esse texto em conjunto em votação. Mas o senador Jacques Wagner já adiantou até aqui para o Agromais que não tem a intenção de avançar o texto dessa maneira. Ele entende que os projetos foram discutidos coletivamente, mas não há a obrigatoriedade. E na opinião dele, inclusive, não há nem a possibilidade de votação conjunta, como solicitou aí o senador Assir Gurgaz. Voltamos com vocês aí no estúdio.